No meu barco só vai quem eu quiser No meu barco só vai quem eu quiser Pode dizer assim No meu barco só vai quem eu quiser No meu barco só vai quem eu quiser E meu barco sai da praça 15 Onde esquina a maca é Levando a moçada para o pagode A ordem do dia não leva a mané Só vai ver o malandro rindo A corujão não se liga no endereço O único papo de cadeado É não vi, não sei, não conheço É por isso que eu te vou Meu barco só vai quem eu quiser Aí, malandreira rata Meu barco só vai quem eu quiser Esse time de comédia Não vai poder viajar Por que não respeita aquela leme De ver, ouvir e calar Tudo que se passa por pagode Sai cagoentando depois Batendo pra Deus e o mundo Que a rapaziada dá dois É por isso que eu te vou Meu barco só vai quem eu quiser Meu barco hoje só vai quem eu quiser Meu barco hoje só vai quem eu quiser Meu barco hoje só vai quem eu quiser Esse time de comédia Não vai poder viajar Porque não respeita aquela lei Viver, ouvir e calar Tudo que se passa no pagode Sai cagoetando depois Batendo pra Deus e o mundo Que a rapaziada da dor É por isso que eu digo Meu marido Só vai ter o que dizer Meu marido Só vai ter o que dizer Pode dizer assim Meu marido Só vai ter o que dizer O meu barco Só vai ter o que dizer O meu barco sai da praça 15 Onde estima a mancaé Levando a moçada para o pagode A ordem do dia não leva a mané Só vai ter o malandro rico Bacorujão não se liga no endereço O único barco de cadeado É não vi, não sei, não conheço É por isso que eu digo Meu marido Só vai ter o que dizer Meu barco Só vai ter o que dizer Malandro é malandro, mané, mané